Olá pessoal, boa tarde, boa noite, ou bom dia para vocês, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, eu não sei o que nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom pessoal, aconteceu um acidente hoje de madrugada envolvendo dois veículos aí, um da Liderança e o outro da Tocantins. A gente vai comentar sobre isso aí, mas antes peço para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal e ativar também as notificações para vocês não perderem aí nenhum conteúdo, ok? Lembrando que existem as minhas redes sociais, a página lá no Facebook, me sigam por lá, a aba da comunidade, meu canal de cortes e o meu canal secundário, tá? Aonde é importante aí vocês passarem por lá. Também existe o meu canal, né, secundário, a aba da comunidade, se eu não estou postando alguma informação, eu estou sabendo. E também, galera, o Clube Seja Membros e o Pix, para quem quiser ajudar, uma briga toda, tá bom? Bom, galera, me chegou a informação aqui que essa madrugada teve um acidente envolvendo um carro de passeio e dois veículos, né, sendo dois ônibus aí, um da empresa Liderança e o outro da Tocantins, que acabaram se envolvendo neste acidente, né? O fato aconteceu próximo à cidade de Uruaçu, ali em Goiás. Infelizmente, uma das vítimas, duas vítimas no carro, né, e uma delas acabou vindo à óbita do outro local. Eu ainda estou esperando mais informações, mas como já tem um pouquinho aí que a gente apurou, tem um vídeo também, eu quero mostrar para vocês, existe um áudio que está ocorrendo aí sobre este acidente. Dá uma conferência aí, galera, nesse vídeo aí. Acidente aqui próximo a Uruaçu. O carro acabou aqui, tem uma pessoa que está em óbita aqui. Acabou a frente da liderança, a empresa Liderança, acabou em frente da Tocantins. Tem uma que ainda está vivo, está consciente. Rodou na frente do carro da Liderança. Bateu no carro da Liderança, bateu no carro da Tocantins, acabou a frente. Graças a Deus eu consegui tirar. E... Estamos aqui, estamos esperando o socorro. Bom dia, bom dia. Bom dia, foi hoje de madrugada. Carro da Liderança, da Tocantins, carro pequeno. Fechei uma carreta no meio também. Bom dia, bom dia. Foi hoje de madrugada. Bom, galera, mais um fato lamentável, né? Pelo que deu a entender, parece que o carro rodopiou na estrada. E aí não tem como se esquivar com muita precisão, né, galera? É complicado, um veículo pesado, ele não vai parar de uma hora para a outra. Bom, ainda estou aguardando mais informações da rodovia, né? Mas, por enquanto, não encontrei nada, só os vídeos mesmo. Então, estou compartilhando com vocês, beleza? Bom, pode ser que eu traga aí uma atualização dessa situação, se eu encontrar, beleza? Forte abraço, pessoal. Tamo junto. E eu fui, galera. Tchau, tchau, tchau.